O Matheus Faria, agora somos nós, hein? Vamos lá? Comigo aqui, ó. Chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, céu com nublações esparsas. E olha, de acordo com o serviço de meteorologia da UFO, Bombeiros e Defesa Civil, a temperatura agora é de 24 graus. A máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 45%. A mínima registrada hoje a 6,55 foi de 8,6 graus. Fez frio, hein? Fez muito frio. E o indicativo aí do clima-tempo, no geral, né, aqui na nossa região, mínima de 11, máxima de 26, né? Eu sei, né? Esse que está na tela ali na tarja é do clima-tempo, 11 e 26. No de Patos nós tivemos a mínima de 8,6. É, aqui no serviço de meteorologia da UFO, Bombeiros e também da Defesa Civil. Coromandel e São Gonçalo do Abaeté com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabéns, aniversariante do dia. Faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. E quem participa, sexta-feira tem sorteio de brindes. Um kit com produtos Copatos e uma caixa com produtos C1000. Confira os destaques do programa desta segunda-feira com a dona Yandra na tela. Incêndios são registrados em Patos de Minas. Professor suspeito de assédio está preso e polícia investiga mais denúncias. Mulher é soqueado pelo marido na frente da filha de 4 anos. Menino de 12 anos agride mãe após ser advertido por ter gastado 2 mil reais em jogos. E futebol, Mamoré perde para o Emorés fora de casa e é eliminado da disputa. E ao vivo nós vamos receber aqui a endocrinologista e professora do curso de medicina do Unipam, doutora Karina Alvarenga, que vem falar sobre o projeto tratamento de pacientes com obesidade. Nós vamos receber aqui a doutora Karina Alvarenga aqui no nosso programa. O papo hoje está lançando aí uma promoção que pode interessar para você lá juntamente com o Unipam. Muito bem. Cadê a dona Yandra? Boa tarde para você ainda. Tudo bem? Boa tarde Gui, boa tarde professor de casa. Estou bem sim, você? Depois do frio dessa manhã eu estou bem. Hoje o negócio trincou o talo hoje aqui. O papo hoje em dia vai ser frio para lá. É verdade. Eu fiquei sabendo que teve gente que pôs o pé para fora para ir para a academia e desanimou. Você vê? Tem gente que faz isso, ó. Eu até chamei a atenção. Falei, ó, não faz isso não, mas fez. Abra a porta e fala nem... Mas tá bom, pelo menos você está pôndo o pé para fora. Pelo menos está pôndo o pé para fora. Tem gente que está conseguindo nem pôr o pé para fora da cama, viu? É verdade. Sai do pote das cobertas. Mas você abre a porta e vem aquele... Nem hoje não tem academia. Estou sempre a esquentar para a gente voltar. Para a gente não, para eu voltar para a rotina e você continuar já fazendo exercício que você tem feito aí há um tempo. Projeto Alúrio aí com o doutor Edson Danás que mudou a sua vida e é visível, viu Gui? Parabéns aí pela sua dedicação. Não é? Eu estou bem, não estou? Agora, Gui. Fala a verdade. Está bem demais. Estou? Está muito bem, está de parabéns. É, 20... Eu acho que hoje dá 22 quilos a menos. Quase. Quase 22 a menos. Quem diria, né? Quando você começou lá, quando veio esse convite, essa procura sua aí pelo seu melhor resultado, você imaginou que chegaria nesses 22 quilos? Eu imaginei. Você foi uma das pessoas que não acreditou, né? Muita gente aí não acredita, não vai dar conta, daqui uns dias ele para, não sei o que e tal, mas o programa foi muito bom e... Né? Né? Deixa comigo. O Matheus quer que eu vire fisiculturista, né? Já estou... Aqui uns dias eu estou que nem o Schwarzenegger, né? Tupiniquim. Vai mudar os parâmetros aí, hein? Não é? Mas vamos lá com as primeiras informações aí do nosso programa desta segunda-feira, dona Ana. E a gente teve um final de semana bastante movimentado. Ao longo do programa nós vamos destrinchar em todas essas informações. Mas a gente começa com o fato que chamou a atenção nesse final de semana aqui em Pato de Minas, que foi a denúncia de um professor, envolvendo um professor da escola Adelaide Maciel, aqui em Pato de Minas. Ele é professor de matemática, foi preso na última quinta-feira, suspeito de assédio nessa escola que a gente está acompanhando aí na imagem, Adelaide Maciel. E ele estaria aqui cobrindo férias escolares, licença de um outro professor. E depois dessa denúncia foi demitido. A informação é de que ele foi convocado para trabalhar há cerca de um mês. E o caso veio à tona depois que a família de uma menina de 12 anos contou que o professor passou a mão na garota. Há outros relatos também de assédio do professor e todos estão sendo investigados aí pela Polícia Civil. Sobre isso, a Superintendência Regional de Ensino aqui de Pato de Minas, que é responsável pela coordenação da escola, diz que acompanha o caso e uma equipe do Núcleo de Acolhimento Educacional, que é formada em essa equipe por psicólogos e assistentes sociais, foi acionada para organizar ações pedagógicas para a melhoria do clima escolar. O homem está preso no presídio Sebastião Satiro, aqui em Pato de Minas. E a prisão dele, inclusive, foi tornada aí prisão preventiva, né? Foi decretada essa prisão preventiva. Era uma prisão flagrante, agora ela foi decretada como preventiva. E o professor, segundo informações também, já tinha passagem pela polícia. Em 2011, ele havia agredido um aluno. Informação aí que a gente traz aqui para os nossos telespectadores. Em Pindaíbas, Gui, na semana passada, nós temos a informação aí de uma agressão registrada lá na localidade. Há informação de que um idoso de 63 anos foi agredido a pauladas, enquanto dormia em uma fazenda que fica próximo lá ao distrito. E o crime teria acontecido, como eu disse, na semana passada. Segundo informações, esse idoso de 63 anos que foi agredido, trabalha nessa fazenda e há cerca de 15 dias indicou o suspeito, que era colega dele, para auxiliar em um serviço. E após um dia de trabalho, ambos retornaram para casa, consumiram bebidas alcoólicas. Segundo a vítima, ele foi dormir e foi acordado aí, agredido aí com pauladas. A informação é que ele disse para a polícia que não tinha se desentendido com o autor, que não tinha motivos ali aparentes para que ele tivesse desse surto e começado a agredir ele. Ele também disse que durante as agressões, ele dizia que ia matar o colega e acredita que ao perder a consciência, o suspeito achou que ele havia morrido. E então o próprio suspeito colocou a vítima em uma caminhonete e levou lá para o distrito de Pindaibas. O filho do idoso informou que o agressor parou o carro próximo a um bar para pegar água e ameaçou aí para que ele não saísse do veículo. E então, quando ele viu que familiares estavam ali naquela região do bar, ele viu a oportunidade de pedir por socorro e saiu do carro. Pessoas ali que estavam naquele bar socorreram o idoso, chamaram o SAMU e ele foi conduzido então para a unidade de atendimento, o hospital regional aqui em Pato de Minas, com três cortes na cabeça, hematomas no olho. E o suspeito foi conduzido para a delegacia, confessou ter agredido o colega, disse que teve realmente um surto após consumir bebida alcoólica. E apesar de toda essa situação, ele percebeu depois a gravidade e então o socorro foi acionado. O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Hoje pela manhã, a gente teve informação de um encontro de cadáver na cidade de São Gotardo. Aí, ao tentarmos aqui apurar mais detalhes a respeito desse fato, fomos informados que na realidade não se trata de um encontro de cadáver e sim um homicídio. Nós temos informação que a vítima é um homem, esse crime está sendo registrado agora na cidade de São Gotardo. Conversei mais cedo com o tenente Vanderlei, ele disse que estava em diligências. Há informações, inclusive, já sobre a identificação do envolvido neste crime e a gente continua aqui tentando mais detalhes para trazer para o nosso telespectador ainda durante o programa de hoje. Assim que eu tiver mais detalhes, eu te chamo aqui para a gente trazer mais informações sobre esse homicídio registrado hoje na cidade de São Gotardo. Muito bem, São Gotardo que sempre tem esse estilte lá, né? São Gotardo não é brincadeira não. O lugarzinho danado, principalmente aquele distrito lá de Guarda dos Ferreiros. Lá é um ano cravo e a outra na ferradura, viu, Ayanra? Sempre aparece aqui, sempre você está noticiando aqui um fato desse tipo aí, principalmente de crime contra a vida lá, né? É verdade, Gui, infelizmente, a gente já falou muito sobre isso, não é questão de preconceito, mas até de dados comprovados por parte da polícia, muitas vezes vem pessoas de outras regiões do país para trabalhar ali na região de São Gotardo e aí essas pessoas são em tese abandonadas, né, pelos seus empregadores, acabam vivendo ali à margem da sociedade e se envolvendo em crimes como a gente costuma noticiar aqui no programa. E assim que a gente tiver mais detalhes, não sabemos se esse caso tem relação com o que a gente acabou de falar aqui, se são pessoas da região, se são pessoas de fora da nossa região, mas assim que a gente tiver mais detalhes, a gente traz aqui para você e para o telespectador. Está muito bem, dona Eandra, obrigado por enquanto, vamos lá com o doutor Tiago, agora para a gente falar da Clínica Odontológica Magic Mais. E aí, doutor, tudo bem? Graças a Deus. Tudo certinho? Ótimo. Sem nenhum problema? Graças a Deus. Mordendo em qualquer coisa que aparece pela frente. Está mordendo, né? E fazendo o pessoal morrer, né? Trouxe aí os dentões hoje para a gente contar como é que a gente faz. Falei na semana passada que eu ia trazer os modelos, esses aqui são alguns modelos que nós temos na La Clínica, né? Aqui é onde a gente mostra um implante individual, né? Que primeiro se faz o pino, o parafuso, depois vem a prótese, né? Que ela é parafusada sobre o implante, tá? Aqui eu tenho até um tamanho real realmente de implante, né? Que é mais ou menos um centímetro, bem pequeno o implante, tá? E aqui nesse caso a gente mostra os casos de protocolo, né? Onde nós temos aí seis implantes, nesse caso superior, e aqui quatro implantes, né? Inferior, tá? É a partir de quatro, tá, Gui? Então tem casos superiores que tem que ser com quatro implantes também, tá? Dependendo da quantidade óssea que o paciente tem. A maioria das vezes são quatro implantes superiores, quatro implantes. Mas fica seguro, né? Fica seguro, sem menos. Fica super seguro, tem a mesma garantia, isso não muda, né? Claro que quando o paciente tem o maxilar onde você consegue colocar mais implantes, você tem mais garantia, você tem mais pilar ali. Mas isso depende da quantidade óssea também que o paciente apresenta. Porque muitas das vezes o paciente vem já 10 anos, 20 anos, 30 anos sem dente, com dentadura, né? E ele quer colocar. Então ele não tem tanto osso assim, né? Então as técnicas permitem a partir de quatro implantes, mas a garantia é a mesma, né? Tá? Aqui a prótese, né? Ela já tá fixada nesse parafuso, então o céu da boca ele é livre. O paciente... Por que que não machuca? Qual a diferença com a dentadura? Porque a dentadura ela fica movimentando na boca. Tanto a dentadura quanto o rote. O que a gente falou aqui a semana passada, né? Nós falamos semana passada. Você falou que ela... Ela bascula, né? É, bascula. Você morde de um lado e ela sai do outro. Ela pende pro outro, isso. Então eu trouxe aqui o modelo. É o modelo que também nós apresentamos, além de vídeos lá, explicativo, né? Muitas das vezes o paciente já chega pra nós aí com o Google, todo mundo sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Ou ajuda ou atrapalha. Mas a gente mostra tudo pro paciente lá, então ele tem consciência do procedimento, os implantes, a técnica que vai ser utilizada, a qualidade, né? Então assim, sobre dúvida não tem. E também não tem problema se for o dinheiro, né? A gente sabe que as condições que a gente permite chegar pro paciente num tratamento de rehabilitação lá, né? São excelentes, tá? Então, você pretende aí agendar seu horário, pode agendar comigo, na tela tem o telefone, tem o WhatsApp, que nós vamos te explicar tudo, né? Nós somos uma equipe hoje muito grande lá na clínica, então nós temos duas salas cirúrgicas preparadas, né? Então, o paciente também chega com dor de dente, é atendido ali imediatamente. Então nós estamos preparados pra realizar, né, Gui? Todo esse tipo de tratamento e todos os outros tratamentos odontológicos. E se a pessoa quiser chegar lá e falar, olha, só paga em 36 vezes? Falando que viu aqui no Gui Boaventura... Tá na hora. Tá na hora. É só assinar o contrato. É só assinar o contrato, nós fazemos a condição até em 36 vezes e o melhor, né, Gui? Falou que assistiu aqui, nós temos uma condição especial que você parcela em 36 ainda sem juros. Então ainda fica melhor ainda, né? Diretamente com a clínica, não é financiamento, né? Não tem distorção, né? A pessoa vai sair com o seu contrato, tudo certinho ali, né? Nós temos aí, nós somos referência, né, Gui? Nós temos todo esse respaldo, toda essa autoridade aí, né? Quem é referência como a clínica odontológica Medic Mais, quando atinge esse nível de referência, é porque é o melhor. Com certeza. É porque é de ponta, né? Isso mesmo. E aí a gente fica... Eu tava lembrando aqui, inclusive, do trabalho que foi feito com a Abigail. Sim. Ficou muito bonito, né? Ficou muito bom o caso da Abigail, a gente mostra ela também. Ela ficou muito feliz, ficou muito satisfeita. É, o paciente, né, e era até diabética, né? Nós fizemos os implantes, não teve perda de implante, porque foi muito bem monitorado, né? O bom disso aqui, que como na Abigail, né, ela abre o sorriso e a pessoa não vê que... Aquela lá sorriu dentro, tá dura. Aqui não tem esse problema, né? Não, a gengiva é muito... O problema da estética é fantástico, né? Fantástico. É só o paciente mesmo, é só ele que lá na frente do espelho ele consegue visualizar a diferença que dá. Mas a gengiva, a parte de trabalho protético é muito perfeita, né? Muito bem. Os dentes ficam como se fossem dentes, né, igual o do Gui, né, os dentes novinhos, branquinhos, né, com facetas. Então, o caso com protocolo, ele fica tipo o caso com faceta. Claro que depende da forma que o paciente quiser, né? Ele que vai escolher a cor dos dentes, o formato do dente. Isso aí é personalizado, né? O meu daqui uns dias nós vamos mostrar aqui, né? O seu já tá acabando, já tá finalizando. Já tá na reta final, tá no forno. Tá certo, doutor. Obrigado, obrigado a todos. Uma ótima semana. Grande abraço, até mais. Tendo vocês lá. Um incêndio em um lote ontem colocou em risco a casa de uma aposentada que fica na Alameda Amélia Carolina, no bairro Antônio Cacheta. Canos derretidos, tomadas inutilizadas e troféus sentimentais foram alguns dos prejuízos. O muro da propriedade também sofreu danos. Temos aí a matéria, dona Ana? Pode colocar aí, não? Então põe na tela, pode rodar. Por volta das duas horas da tarde, o sossego na vida de dona Sônia foi interrompido por um incêndio nas proximidades de sua casa. Ao retornar para casa, a aposentada se deparou com uma cena de horror, conforme as chamas se espalhavam rapidamente pelo terreno adjacente. Cheguei e estava pegando fogo, pegando fogo em tomadas, em lâmpadas, o meu som queimou, pegando fogo e visto que tem um muro e uma telinha por cima e nos buraquinhos da telinha foi voando fogo do mato que queimou e foi pegando as coisas. Se eu não chego, tinha pegado fogo na minha casa toda. Os prejuízos foram severos, materiais derretidos dentro da casa, incluindo canos e tomadas danificadas, além de troféus sentimentais consumidos pelas chamas. O muro que delimita sua propriedade também não se escapou ileso, sofrendo danos consideráveis. Queimou tomada, tudo é fiação novinha que eu arrumei porque tem pouco tempo. Queimou troféu do meu filho porque ele sempre fez biciclose, ele foi vice-campeão mineiro. Queimou roupa, trincou bastante devido ao declínio da rampa muito pontiaguda que fez no lote de baixo. E devido a isso eu acho que está cedendo o muro. O muro nem foi eu que fiz, o muro foi o dono dos lotes de baixo que fez para mim. Mas só porque ele está cedendo, ele está cedendo e eu temo que vai cair. Em meio a angústia e ao caos, dona Sônia clama por providências e ajuda. Não apenas das autoridades competentes, mas também do proprietário do lote onde o incêndio teve início. Eu gostaria de ver se o dono me ajudasse, me ajudasse, mandasse um engenheiro. E pelo menos me orientar o que eu deveria fazer, já que ele não quer me ajudar, pelo menos um engenheiro da firma dele. Porque para mim contratar um engenheiro fica muito caro, eu não dou conta. E eu sozinha não dou conta de arrumar. Porque eu sou aposentada, eu não dou conta de arrumar sozinha. Eu queria pelo menos que eles me orientassem o que fazer e dividisse a despesa comigo. Pois é, né? É um negócio danado isso aí. A gente fala sempre aqui, não coloque fogo. Você pode provocar um acidente. E às vezes a gente fica pensando que as pessoas não acreditam nisso aí. O município informou que colocar fogo em lote é crime e que o caso deve ser reportado à Polícia Militar Ambiental. Disse ainda que em caso de lotes sujos, o canal de solicitações e denúncias é a ouvidoria do município. Estamos aguardando a resposta do homem apontado como proprietário do lote. Então vamos aguardar aí para ver se tem alguma resposta em relação à provocação desse incêndio aí nesse lote que acabou passando aí para a residência. Acidente. Mas é um acidente já previsto. Se você colocar fogo, se não for orientado pelo órgão competente, os bombeiros, se você colocar fogo em qualquer lugar, fizer qualquer tipo de queimada, você vai estar incorrendo ou assumindo o risco de provocar um acidente e você pode ser respons... Aliás, você pode não, você vai ser responsabilizado por isso. Hora de falar do Bela Torre Aquapark, o lugar perfeito para você vivenciar momentos inesquecíveis e garantir a sua entrada para o paraíso da diversão. A Priscila está chegando aqui para a gente falar do Bela Torre Aquapark. E aí, Priscila, tudo bem com você? Tudo bem, Gui. Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Então, está ótimo. Me conta aí o que tem de novidade aí. Nós já chegamos no segundo semestre, hein? Já. É o primeiro mês do segundo semestre que nós estamos vivendo hoje aqui. Já é dia 15 hoje. Então, já está uma expectativa danada aí para a inauguração do Bela Torre. Está sim, Gui. A expectativa está grande. Final de semana, os sócios estão indo lá acompanhar o desenvolvimento, né? De como está indo as melhorias, de como está indo os acabamentos. Esse final de semana, tivemos uma família de sócios que ela falou comigo assim, olha, o pessoal está falando que aqui não iria inaugurar, porque não está vendo, não está conseguindo ver os acabamentos. Mas eu mostrei para eles detalhadamente, mostrei aonde, o que já foi mexido, o que a gente está mexendo. E ele teve a perspecção mudada, porque a gente não pode ir no que se ouve falar por aí. A gente tem que ter comprovação de fato de como está ocorrendo. Então, os sócios saíram de lá satisfeitos. A família que eles levaram para conhecer fizeram a adesão da cota e não ficaram de fora. É igual o Gui falou, a gente está chegando próximo à inauguração. O parque está programando para que seja entre outubro e dezembro. E a gente vai ter alteração dessa cota. Hoje a nossa cota é vitalícia, é uma cota familiar. E quando inaugurar, a gente não vai ter as mesmas condições que temos hoje. Então, você que está aí, no conforto da sua casa, que ainda não teve a oportunidade de ser sócio, ou de conhecer os benefícios da nossa cota, eu te convido a chamar no WhatsApp ou ligar no 3460-0000, que também é o WhatsApp. Converse com um de nós corretores, esclareça suas dúvidas, mas vá na fonte, não vá pelo que as pessoas falam. Muito bem. E pode aguardar, porque vai inaugurar sim. Agora, em relação às cotas, o preço que está sendo vendido hoje, dentro de muito pouco tempo, não vai ser esse preço mesmo. Porque a hora que inaugurar, o preço é outro. O preço vai ser outro. O próprio mercado já organiza isso, né? Sim, sim. E hoje a nossa cota, Gui, além de ter a vitalidade, ela inclui o cônjuge, filhos até 24 anos, pai, mãe, sogra e sogra. As demais cotas não terão isso. Muito bem, então corra para fazer o seu... Aí já tem, ainda tem o plantão lá no shopping, né? O plantão no shopping vai ser até o final do mês, ainda temos todos os dias. Até o final de julho. Isso. E no parque, aos finais de semana, de 9 a 5. Muito bem. E tem o telefone aí também, basta você ligar, a Priscila vai lá e te atende, outro corretor vai lá e te atende, na sua casa, né? No seu trabalho, facilitando tudo para você. Está certo? Sim, sim. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço. E a minha amiguinha? A Esther, eu estava falando com o rapazinho ali, ela está usando óculos. Ela ainda está com dificuldade de caminhar, devido às moderações, né? É. Aí ela falou assim, ah, não, mãe, hoje eu não vou não, porque senão não vai dar. É multifocal que ela está usando. Ela está usando o monofocal. Eu já usei aqui lá, vai ser difícil e ruim. E foi o primeiro óculos, né, Gui? Então, e está aí um recado importante, viu, gente? O oftalmologista falou que toda criança, normalmente, tem a necessidade do óculos, porque eles não sabem a diferença do que é enxergar e do que não é. Então, é uma dica boa. Ela não tem a referência, né? Não tinha, né? Agora ela tem. Agora ela tem. Muito bem. Está aí. A Esther também, agora vai virar um negócio, né? Porque se estava enxergando pouco daquele jeito, e aí agora vai ficar difícil. Agora você perde a mesa. Leva um beijo para ela. Vou sim, boa tarde. Olha, o tempo seco e os fortes ventos registrados no sábado dificultaram o trabalho do Corpo de Bombeiros, que atuou no combate a quatro focos de incêndio aqui em Patos de Minas. Põe na tela. As imagens do fogo impressionam e mostram a intensidade e a força das chamas. O incêndio de grandes proporções foi registrado em Patos de Minas na manhã desse sábado. A fumaça dava para perceber em qualquer ponto da cidade, em diversos locais. E como a gente pode observar, o fogo não cessa. O Corpo de Bombeiros está aqui pelo local tentando apagar esse fogo, mas o vento ajuda aí muito com que o fogo continue alastrando por este pasto que está muito seco, né? Nesse momento de tempo seco, o capim se torna aí muito seco e propício para que o fogo tome proporções como essas que a gente pode observar aqui atrás. Inclusive uma antena aqui de comunicação também, sabe por aqui, correndo algum risco. Moradores aqui dessa região, que abrange muito ali o Alto da Serra, Morada da Serra, Esperança, onde você para aqui nesse pasto, estão tentando de alguma maneira também apagar esse fogo junto com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas o trabalho aqui será muito grande. A partir do momento que a gente ficamos sabendo do incêndio, as guarnições presentes na corporação já vieram direto para cá, já fizemos o estudo, né? Estamos combatendo isso aqui em várias áreas. Neste momento tem quatro fogos de incêndio na mata do Cachorro, na mata do Catingueiro, no Moradas e na BR, perto da Curva da Morte também, tem outro grande incêndio. Então nós estamos, as equipes estão esparramadas para todos os lados, tentando aí suprir essa necessidade aí e extinguir esses incêndios. Realmente está muito difícil pelo horário e o vento está dificultando, a mata é muito fechada, não tem acesso fácil. Então a gente está tentando cercar aqui o máximo aqui para não pegar em outras fazendas. A gente conseguimos aqui fechar um flanco aqui do incêndio, né? E estamos aí na luta aí dos demais. É preciso tomar muito cuidado, né? Nós aqui da nossa região, nessa época do ano é fatal. E olha que nós só estamos começando a seca. daqui para frente, até chegar lá meados de setembro, final de setembro, princípio de outubro, vai depender aí da cabeça da menina, né? Porque agora é o El Ninho, é a El Ninha, como é que é? Lanina, Laninha, né? Laninha agora. Acabou o El Ninho e agora começa o Laninha. Então vai depender da cabeça dessa menina aí para saber quando é que vão chegar as chuvas aí. Mas esse, normalmente, o mês de julho, agosto e setembro, são os meses mais secos que nós temos no ano aqui na nossa região. E as pessoas precisam de ter também a boa prática da prevenção, né? Quem é que faz acero em cerca de chácara, fazenda? Ninguém está fazendo isso mais, né? Fazendo acero. O acero é aquela parte limpa, próximo da cerca, de um lado e de outro, justamente para isso, para a prevenção de passar o fogo de um lugar para o outro. No lote vago, por exemplo, é preciso ter a divisa do lote, é preciso ser muito bem cuidada para você não prejudicar, em caso de um acidente, prejudicar o seu vizinho. Não sair ali daquele confinamento. Então é preciso fazer a boa prática da prevenção, né? Precisamos de prevenir, porque depois que está desse jeito aí, fica difícil. Aí é um trabalhão danado. Nós estamos acompanhando muitas matérias, muitas reportagens do que aconteceu há poucos dias lá no Pantanal, né? Fogo queimando tudo, passando por cima de tudo, ninguém cerca o fogo, matando, destruindo, porque o tempo está muito seco. E aí alguém vai lá fazer uma queimada. Não, vou queimar só esse pedacinho aqui. Pronto, bate um vento, ele perde o controle. E aí a vaca vai para o brejo, né? Então é muito complicado isso aí. As pessoas têm que tomar muito cuidado. Você viu ali uma torre, essas torres de transmissão de energia aí, é um perigo danado, né? Aquece aquilo ali, destrói os fios, aí fica sem energia. Uma boa parte do atendimento dessa linha de transmissão. É prejuízo para todo mundo, né? É prejuízo para todo mundo. E é perigo também para todo mundo. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso aí. Atendimento particular Unilab, a escolha mais assertiva para a sua saúde e de toda a sua família. O melhor preço do mercado, conforto e qualidade excepcionais. Entre em contato com a unidade do Unilab mais próxima de você e solicite um orçamento. São três unidades em Patos de Minas e filiais nas cidades de Varjão de Minas, Rio, Paranaíba, Vazante e São Gotardo. Todas com maquinários de ponta e alta tecnologia. Atendimento eficiente, rápido e humanizado. Espaço kids lúdico. Profissionais altamente qualificados. E repito, o melhor preço do mercado para você e toda a sua família realizar os seus exames de forma particular. Está na tela aí o Instagram do Unilab e por lá você encontra os endereços e telefones de todas as unidades. Quer ainda mais agilidade para agendar os seus exames? É só chamar pelo WhatsApp que está aí na tela. E escolha o que você precisa para ser atendido. E olha, aqui em Patos de Minas, a unidade matriz do Unilab fica ali na Avenida Padre Almir 309 no Sobradinho. Oferece ainda para você um atendimento ainda mais rápido. Se você ainda não conhece, vá até lá e você vai se surpreender. Viu? Ali no bairro Sobradinho. Fácil, fácil. Ali na Padre Almir 309. A mata do cachorro voltou a queimar ontem. Hoje a nossa reportagem voltou ao local e a situação encontrada por lá é de total destruição. Põe aí na tela. Pode rodar. O local ficou bastante devastado pelas cinzas com um cenário de destruição devido ao incêndio de grandes proporções que ocorreu no final de semana. Na tarde deste domingo inclusive o incêndio voltou a incomodar aqui os moradores na mata do cachorro. Por volta das 3 horas da tarde começou novamente os focos de incêndio. Os moradores logo correram para poder tentar apagar da melhor forma juntamente com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros. Depois de 4 horas de muito trabalho por volta das 19 horas o fogo conseguiu aí ser controlado depois de ter dado dois dias de grande trabalho ao Corpo de Bombeiros e também contando com o apoio dos moradores. O local que era ocupado por árvores agora é só cinzas. Está vendo? Então é acidente né incidente e aí depois de estar o problema instalado aí acabou não tem jeito depois de queimado não tem jeito. É muito complicado e nós precisamos dessas áreas verdes que nós temos aqui em Patos de Minas para sustentar a nossa qualidade de vida né? Senão dana tudo. Deixa eu falar para você do Cicobi Crenipatos Os Cicobi Crenipatos e Acopatos orgulhosamente apresentam Fenaminas a maior feira de negócios e tecnologia de Minas Gerais dias 24 e 26 de julho no Parque de Exposições de Patos de Minas entrada de graça soluções para o campo e para a cidade palestras novidades e maquinários insumos e inovação que vão mudar o rumo da sua empresa e da sua produção em 2023 foram quase 400 milhões em negociações o tempo não para é hora de transformar o seu potencial em realidade vá conectar com pessoas visionárias alavancar as suas vendas e conhecer projetos que transformam a economia do Brasil e do mundo Fenaminas feira de negócios e tecnologia do Cerrado Mineiro realização Cicobi Crenipatos e sindicato dos produtores rurais apoio Cicobi Sebrae e Sistema Osseng participe com a Crenipatos desse evento que movimenta o crescimento e a evolução regional muito bem está sendo desenvolvido pelo Unipam o projeto tratamento de pacientes com obesidade quem está à frente do projeto é a professora do curso de medicina e a endocrinologista doutora Karina Alvarenga para falar mais sobre isso ela está aqui vai participar conosco e quero que você preste atenção porque isso pode ser interessante para você viu você que está gordinha está parecendo um franguinho de granja já bem gordinha fica atento porque daqui uns dias você vai correr atrás doutora Karina chega para cá doutora Karina Alvarenga tudo bem com a senhora? tudo bem prazer em recebê-la aqui mais uma vez prazer é meu que ideia é essa aqui doutora? é o seguinte a gente tem visto um crescimento na população uma prevalência muito aumentada de obesidade o povo está gordo aliás o mundo está gordo exato está obeso o mundo está obeso o mundo está obeso então a gente está pretendendo elaborar um projeto de pesquisa ainda está no comitê de ética porque sem aprovação do comitê a gente não pode atender os pacientes eticamente falando é sempre muito importante e nós queremos ensinar o que é obesidade mostrar o que está ligado relacionado a essa doença crônica mostrar a gravidade de uma obesidade não tratada e socorrer essa população a nossa estratégia a nossa intervenção pode prevenir 229 outras doenças e 14 tipos de câncer esse comitê é lá do Nipan sim é tudo comitê de ética isso a gente monta um projeto que a gente chama de projeto de extensão encaminha para o comitê de ética para eles saberem se está devidamente adequado as leis médicas e é óbvio que está porque nós fazemos as coisas muito seriamente tendo aprovado a gente começa a atender esses pacientes no nosso ambulatório muito bem agora a senhora falou aí a respeito de eu já acho que a Andra já deixou o agendado com a senhora para a senhora voltar para a gente falar especificamente de obesidade mas eu já quero dar uma uma passadinha nesse assunto aqui porque na minha opinião é de extrema importância porque as pessoas às vezes não tem noção do problema que tem eu acho que a grande doença nossa doutor eu sempre tenho falado isso aqui do brasileiro é nossa é a desinformação a falta de informação né às vezes a pessoa ah eu estou gordo mas eu estou eu estou bem assim eu estou eu sou bonito gordo eu sou bonita gordo eu sou gordinha mesmo e tal o problema não é esse e nem não é a questão da aparência o problema é a questão da saúde obesidade em qualquer nível ela é uma doença? obesidade é uma doença crônica é uma doença que não tem cura então quando você olha para mim aqui não está um paciente magro na sua frente eu sou uma obesa controlada e até hoje vou sair daqui vou para a academia então até hoje eu mantenho os cuidados que um paciente obeso controlado precisa é a fase de manutenção da obesidade não existe obesidade metabolicamente saudável se os seus exames estão controlados glicose normal colesterol normal isso é um estado temporário porque obesidade é uma doença inflamatória e ela vai trazer comorbidades para que que inflamação é essa é uma inflamação subclínica como assim o tecido gorduroso a gente tem o tecido gorduroso branco e o tecido gorduroso marrom o marrom ele é termogênico ele gasta energia é o tecido gorduroso do bebê a gente tem muito tecido gorduroso quando é bebê para manter a temperatura porque ele é termogênico o tecido gorduroso branco ele é cheio de células inflamatórias e essa inflamação não dá para dosar o sangue essa inflamação ela vai acontecendo ao longo do tempo ao longo do tempo você percebe que você tem uma osteoartrite uma inflamação nas articulações ao longo do tempo você desenvolve por exemplo uma síndrome do intestino irritável pode ser consequente a obesidade pode mulheres obesas desenvolvem câncer de mama através de que? através de uma inflamação que causa uma série de alterações nas nossas células e estão relacionadas à obesidade sabe o que eu estava fiz uma observação há poucos dias e é assim uma curiosidade a gente fica observando né a senhora já viu alguém que passou dos 100 anos de idade? eu fui no aniversário de uma senhorinha que passou dos 100 anos mês passado gorda ou magra? magra eu nunca vi um gordo muito velho eu estou certo na minha na minha na minha observação? é uma observação pertinente eu não sei se na literatura a gente tem essa prevalência né comprovando nos artigos científicos mas pela lógica se a obesidade causa 229 outras doenças e 14 tipos de câncer diferente com certeza a longevidade tem a ver com o estar saudável nem obeso demais nem magro demais eu estou falando e eu tenho um testemunho né pra dar que a qualidade de vida é outra eu estou 20 quilos a menos esse ano magreci esse ano 20 quase 22 quilos então a qualidade de vida é outra o seu organismo muda completamente né eu tive inclusive problemas porque eu estava fazendo tratamento pra antes do emagrecimento e continuei com esse tratamento que me trouxe problema depois de emagrecer 20 quilos ou mais um pouquinho então essa questão da da doença do desconforto da questão estética também porque aí já passa pra questão psicológica né eles falam assim todo gordinho é feliz é alegre será que é mesmo doutor olha o que a gente sabe pela literatura é que a obesidade também corrobora ou seja alimenta uma doença mental que pode ser pré-existente ou que pode ser adquirida ainda no estado de obesidade então a gente não sabe quem vem primeiro a ansiedade ou a obesidade porque a fisiopatologia da obesidade é algo extremamente regulado então não é eu tenho compulsão alimentar por isso eu fico obesa é eu tenho a doença obesidade por isso eu tenho compulsão alimentar e a mesma coisa com outras doenças mentais como ansiedade depressão transtorno de compulsão alimentar e vários outros problemas psiquiátricos esse programa aqui como é que ele vai funcionar como é que as pessoas podem participar desse programa no que que ela vai beneficiar que esse programa vai beneficiar alguém isso nós vamos atender esses pacientes no ambulatório de endocrinologia que acontece dentro do Nipan na clínica de especialidades dentro do Nipan e vamos alocar esses pacientes para aprender um pouco mais sobre obesidade então uma vez por mês geralmente um sábado pela manhã eles terão aulas e dinâmicas a respeito da obesidade para poder participar basta enviar para nós o nome completo a data de nascimento a idade o peso a altura e os medicamentos que esse paciente usa todos os medicamentos que você está em uso no momento é importante digitar isso e não mandar áudios porque nós vamos fazer uma lista uma lista para ir convidando essas pessoas e colocar um telefone que você possa receber chamada esses dados podem chegar até nós através do e-mail que está aí na tela historiasobesidade arroba gmail ponto com ou pelo whatsapp nove nove oito nove sete dez vinte e cinco está aí na tela também você pode anotar enquanto a gente está conversando você pode anotar você que é você que é gordo você que é gorda e a gente fala assim ah você não pode falar isso porque não é politicamente correto não é gordo pode até não ser eu não estou chamando ninguém de gordo não estou chamando a atenção se você se acha gordo se acha gorda né está na hora de você saber da sua condição encaminhar alguma solução para o seu problema manda aí todos esses dados aí para e os dados são nome completo peso altura data de nascimento nome dos remédios que a pessoa usa né enviar para históriasobesidade arroba gmail ponto com tá aí na tela ou manda para o whatsapp nove nove oito nove sete dez vinte e cinco só uma observação Gui não se preocupem porque quem tem acesso a esse whatsapp a esse e-mail é apenas eu tá sou apenas eu então vocês não vão ter o nome de vocês divulgados ou a como é que fala identidade revelada para ninguém quem vai fazer a lista de espera sou eu então eu vou pegar os dados de vocês vou montar uma lista e para ninguém saber quem é vocês vocês vão ganhar um número eu não vou chamá-los pelo número mas ninguém vai saber a identidade dos pacientes e o que é de custo para a pessoa participar de uma não tem custo o nosso atendimento ele é feito com alunos do curso de medicina e é totalmente pelo SUS sem custo tanto pelo SUS quanto para o paciente a gente não pode onerar nenhuma das duas vertentes muito bem doutora eu já tá feito o convite aí pra senhora voltar aqui pra participar com a gente pra gente falar só a senhora tocou em vários assuntos aí que vão ficar no ar 229 doenças causadas pela obesidade 14 tipos de câncer que estão ligados a essa questão da obesidade fora tudo isso aqui que eu já falei né a questão estética a questão psicológica tudo isso e lembrar que não é culpa do paciente não é culpa da vida moderna a gente adora culpar alguém pela obesidade mas obesidade é uma fisiopatologia lá do cérebro desregulada então você tem uma doença nós vamos descobrir o que causou e qual o tratamento individualizado doutora eu tenho uma curiosidade vou fazer essa pergunta aqui pra senhora é se você vê eu vivi essa época né e se você vê é nas fotos que tem históricas e tal pessoal da década de 60 70 é tudo magrinho o que que é é modus vivendi o que que é é uma coisa de alguma de uma época e nós estamos vivendo hoje uma situação de época também é isso não não é muito mais complexo do que isso talvez o ritmo de vida ele desencadeou uma genética que você já tem vou dar um exemplo a minha família inteira é obesa e de repente eu tenho uma gestação é muito comum isso no meu consultório e após a minha gestação após ter o meu filho eu não consigo perder peso o que que isso significa que a pessoa tinha a programação genética e após uma gravidez que muda todo o metabolismo da mulher esse gene essa genética começou a se expressar então ao longo dos anos a gente tem aquele gene dormindo ali no seu DNA estava aqui mas ele estava dormindo aí entra o estresse o ritmo circadiano alterado mudança de dia pela noite noite pelo dia começa a bebida alcoólica vários outros fatores que vão acordar a genética que estava mas essa década esse gene aí dormiu bastante na década de 70 porque o povo magrelo da década de 70 é mesmo você pode observar pega nas fotos históricas fotos de família é tudo do povo magrelo aquele povo que só tinha osso e pele mas observa as mulheres e os homens daquela época meus pais são da década de 70 minha mãe era mais cheia meu pai era mais magrelo eu puxei a família da minha mãe meu irmão puxou a família do meu pai dá raiva o bichinho come e não engorda aí tá vendo era o povo daquela época lá da década de 70 você saia na rua todo mundo magro vestia aquelas calças boca de sino que estranho calça a mulher vestia a chamada calça santropê baixinha barriga de tanquinho aquele negócio que não tinha vergonha nenhuma hoje o negócio tá tudo danado qualquer coisa a gente engorda então tá bom doutora fica combinada assim então a senhora volta pra gente falar mais a respeito desse programa é um programa né sim é um programa chama programa de extensão muito bem então nós vamos falar mais do programa e vamos falar mais sobre obesidade a senhora vai colaborar conosco passando essas informações aí pro nosso telespectador né que precisa ter essa informação muita coisa mudou não é e aí a pessoa acredita eu acreditava ah não eu sou bonito mesmo é gordinho se eu não dou um jeito eu tava perdido viu doutora muito obrigada obrigado viu doutora obrigado pela sua visita um abraço há mais de 13 anos no mercado a Lubri Alto é referência em troca de óleo aqui em Patos de Minas e é a Lubri Alto que eu indico pra você estrutura moderna ampla ampla sala e de espera com café água tv um bom papo um ótimo atendimento né você vai ver aí ó é a quantidade de elevadores que a Lubri Alto tem pra atender você né são inúmeros elevadores e o seu tempo de espera pra trocar o óleo do seu carro né pra ter essa prestação de serviço é em torno de 20 minutos enquanto seu carro tá sendo atendido tem essa câmera que você viu aí que fica registrando tudo pra você não ter nenhuma dúvida sobre o que foi feito no seu carro que foi trocado no seu carro fica tudo registrado em imagem não tem dúvida né serviço é individual serviço sabe de toda a qualidade a Lubri Alto também faz troca de óleo no câmbio automático do seu carro seu carro tem câmbio automático não troque o óleo em qualquer lugar é preciso ter uma máquina que faça sucção de tudo que tá ali dentro o resíduo deixado pelo uso do câmbio né o óleo velho é preciso ser retirado tudo aquilo ali né 100% de esgotamento e só essa máquina que tem lá na Lubri Alto garante isso pra você tá então você vai fazer realmente a efetiva troca do óleo do câmbio do seu carro do câmbio automático do seu carro lá na Lubri Alto não viaje sem antes fazer a manutenção preventiva do seu veículo Lubri Alto fica na Dr. Marculino 1213 entre a Maranhão e a Piauí os telefones estão aí na tela da sua televisão Lubri Alto eu tô indicando pra você estes são os últimos dias pra você se inscrever no vestibular de inverno Unipam pode pegar aqui por favor porque nós vamos falar agora do curso de odontologia lá do Unipam o professor Elvésio Marangon Júnior que é coordenador do curso de odontologia tá aqui pra falar conosco vem pra cá professor e aí tudo bem com o senhor? prazer te receber aqui prazer todo meu retornar como é que tá o curso de odontologia lá do Unipam de ponta né doutor diga-se de passagem grata satisfação estar aqui pra poder me referir ao Unipam a instituição e ao curso de odontologia ambos com total excelência na prestação de serviços acadêmicos de ensino-aprendizagem pra nossa comunidade e também pro atendimento desta mesma comunidade estamos há sete anos desenvolvendo trabalhos em processo de ensino-aprendizagem de odontologia e o curso muito bem estruturado e avaliado pra atender aos futuros estudantes e atender a nossa comunidade é prestando serviço também né prestando serviço essa parte social também é atendida pelo curso lá né de uma forma muito robusta né o Unipam o centro universitário possui uma área predial de 4 mil metros quadrados que se constitui no centro clínico odontológico que presta atendimento de maneira rotineira todos os dias da semana a população lá cadastrada é digno de nota também que o curso tem uma parceria muito profícua com a rede municipal de saúde e nós atuamos também nos três níveis de atenção na atenção primária por meio da atuação em três unidades básicas de saúde no bairro Jardim Tamaraty no Nova Floresta e no bairro Gramado nós atuamos em regime de estágio em atividades de extensão no centro de especialidades odontológicas que fica localizado na mesma estrutura predial do centro clínico odontológico e nós ainda abarcamos o braço terciário da atenção que é o desenvolvimento da odontologia hospitalar dentro da Santa Casa de Misericórdia muito bem e isso é laboratório para os alunos temos atividades laboratoriais que acontecem no primeiro e segundo ano do curso e temos as atividades clínicas que acontecem a partir do segundo ano da metade do segundo ano até o aluno colar grau que não deixa de ser um laboratório o aluno vai praticar vai exercer a prática e vai atender a população com uma atuação permanente por parte dos professores para assessorar esse momento que ainda é de aprendizagem aos alunos os alunos tem as experiências com o atendimento clínico com o paciente sentado a cadeira odontológica mas na presença do professor temos vaga lá para o vestibular de inverno sim agora no meio do ano são disponibilizadas vagas para a entrada do curso de odontologia nesse momento nós temos 200 alunos cursando os mais diferentes períodos do curso mas é permitido agora no meio do ano e ao final do ano a entrada via vestibular e a inscrição está aí na tela né você faz através do vestibular .unipan.edu.br lá é autoexplicativo você fala eu quero fazer o vestibular do curso de odontologia correto faz esse vestibular e também o resultado sai imediatamente dentro de 10 dias normalmente são divulgados os resultados e os alunos começam as atividades a partir de 1º de agosto essa prova é classificatória também sim ou não é não atingiu a nota de corte passa não é assim não é classificatório uma classificação dos alunos cada posição conforme o resultado obtido por meio do vestibular muito bem até que dia o professor as inscrições estão acontecendo durante essa semana ainda então a pessoa tem que correr quem tem interesse corra lá porque pode deixar deixa que a gente pega aí que a gente quem tiver interesse corra lá entra lá no site faça lá pode procurar também se tiver qualquer dúvida pode procurar lá sim claro o Unipan né o órgão o setor de extensão está à disposição para poder ajudar nesse processo tanto de inscrição quanto no assessoramento também para o vestibular muito bem e qualquer dúvida se você ah eu não quero fazer aqui eu quero falar com alguém tem o telefone aí 0800 940 4006 você pode ligar também uma pessoa vai te atender vai te passar lá para o departamento do professor é o Vécio e você vai ser atendido vai ter todas as explicações agora corra não sabe não fique demorando aí não fique nessa indecisão não porque o tempo passa e aí você pode chegar um momento você liga lá e fala agora não tem mais agora acabou pronto passou já era e quem quer começar agora já começa tem prejuízo por não ter feito lá no começo do ano ou professor algum as atividades começam dentro do primeiro da proposta do primeiro ano do curso das ciências básicas elas começam agora no segundo semestre a partir de primeiro de agosto e os alunos vão frequentar naturalmente essas disciplinas essas unidades nós temos alunos por exemplo nesse momento a gente prima sempre pela boa recepção e adaptação de cada um dos nossos estudantes haja vista até que o processo de internacionalização acontece também para odontologia então nós temos alunos estrangeiros no curso 15 alunos nesse momento pertencentes ao Panamá cursam odontologia conosco e é de um cuidado extremo da minha parte da parte dos professores do colegiado do curso de odontologia como um todo a boa recepção e adaptabilidade desses alunos a nossa dinâmica de ensino-aprendizagem muito bem então o chamado é para você fazer a sua inscrição rápido não demore faça lá a sua inscrição eu quero fazer o curso de odontologia lá no Nipom beleza tem agora o vestibular de inverno basta você entrar no site que está aí na tela fazer a sua inscrição e o resto depois que você vai estar se você estiver lá dentro você vai se ver lá com o professor Alves não é isso? exatamente as oportunidades no momento em que a pessoa se torna um ingressante do curso são as mais diversificadas possível é digno de elogios eu estou representando aqui uma equipe de colegiado no último triênio os professores produziram 400 trabalhos científicos entre artigos livros e publicações isso é digno de nota de uma grande equipe de uma equipe de responsabilidade como é inerente ao próprio centro universitário muito bem professor obrigado pela sua participação um grande abraço sucesso lá sempre obrigado é mais muito bem hora de falar para você da Copatos põe aí na tela pode rodar cicóbica de patos e semil apresentam milk show vigésima primeira semana Copatos a maior feira da cadeia produtiva do leite do Brasil central de 24 a 26 de julho no parque de exposições em patos de minas com uma programação que confirma o potencial produtivo de leite da região tornando o produtor ainda mais competitivo contará com os mais importantes expositores da cadeia de negócios da picuária leiteira apresentando atualizações inovações e benefícios realização Copatos uma mulher e o seu namorado procuraram a polícia militar de Lagoa Formosa na sexta-feira para denunciar uma tentativa de estupro agressões e violação de domicílio suspeito um homem de 25 anos teria invadido a casa e praticado os crimes uma história meio pensa numa história estranha que não dá para entender direito mas o Luiz César tem as informações e traz aqui para você põe na tela o casal estava em casa na noite de sexta-feira início da madrugada de sábado momento então que esse homem de 25 anos invadiu a residência pulando o muro e acessando uma janela que estava destrancada o casal que estava em casa ali tranquilamente entre eles conversando foi surpreendido com toda essa ação desse homem de 25 anos que agrediu o namorado da mulher de 32 anos agrediu essa mulher também a todo momento invocando aí frases desconexas sem falar nada direito ali como se tivesse sido amando de alguma pessoa e tudo sem entendimento da situação o homem que foi agredido no namorado da vítima ele se fingiu de morto por um momento de tanto ter sido agredido para que não pudesse ser agredido mais a mulher aí então começou a sofrer com o homem tentando estuprá-la a diversos momentos manter relação com ela mas não conseguindo o consentimento dessas relações ao levar a vítima para tomar água o homem tentou novamente após a entrada da primeira vez tentou novamente estuprá-la e acabou não conseguindo a mulher conseguiu resistir a essa situação o homem fugiu do local depois disso tudo essas agressões toda essa situação um casal então conseguiu acionar a polícia militar esse fato que aconteceu em Lagoa Formosa conseguiu acionar a polícia militar de Lagoa Formosa e denunciar por estupro agressões e violação doméstica esse homem de 25 anos a polícia militar fez toda a ação de boletim de ocorrência foi atrás desse homem que encontrou ele numa zona rural de Lagoa Formosa então ele foi encaminhado à delegacia de plantão da polícia civil de Patos de Minas para poder responder sobre esse caso esse homem de 25 anos que invadiu fez toda essa situação tentou estuprar a mulher de 32 anos bateu no namorado dela ele negou tudo segundo ele tudo isso foi a mando da namorada do homem uma namorada de 32 anos mas fato esse que será investigado agora pela polícia civil para tentar entender todo esse fato já que o casal nega que teria chamado esse homem para dentro de casa olha esse é um caso que eu quero acompanhar de perto aqui para a gente saber vou acompanhar qual vai ser a conclusão da investigação da polícia judiciária da polícia civil em torno desse caso a história é um negócio assim sabe deixa se você lê a história você fica sabendo da história é um caminhão de dúvidas que ela te causa no decorrer dessa leitura ou dessa dessa informação então vamos acompanhar de perto aí o que vai apurar aí a polícia civil e a polícia apura né sem nenhum problema vai apurar e a gente vai trazer aqui para você essa conclusão tá vem aqui comigo deixa eu falar para você dos supermercados BH meu recado é para você que não perde nenhuma promoção dos supermercados BH tá chegando a campanha de aniversário de 28 anos do BH viu é e eu tô sabendo que vem novidade boa por aí para você já ficar preparado para participar bora já baixar aí o aplicativo meu BH é importante isso aí baixa aí no seu celular o aplicativo meu BH e faça o seu cadastro afinal você vai precisar estar cadastrado aí no programa de vantagens aplicativo meu BH para poder aproveitar entendeu além de promoções e novidades com o aplicativo meu BH você também encontra descontos exclusivos em produtos de diversas categorias e o melhor de tudo é que ele oferece ofertas de acordo com o seu perfil de acordo com o que você compra por falar em ofertas né vamos falar de ofertas aqui gosta de ofertas então preste atenção nessas ofertas de hoje do BH põe aí na tela Mateus 29,90 a carne bovina o chão de dentro chão de dentro bovino 29,90 cerveja original 4,48 apenas cada papel higiênico Mimo 14,70 viu que ofertas absolutamente espetaculares quer mais baixe o aplicativo meu BH e aproveite descontos exclusivos supermercados BH faz parte da sua economia faz parte de você um homem de 45 anos esfaqueou a esposa ontem no bairro Laranjeiras o fato aconteceu na frente da filha do casal uma menina de 4 anos apenas põe aí na tela a mulher de 42 anos assinou a polícia militar contra o seu marido de 45 anos que o agrediu mais uma vez a filha de apenas 4 anos de idade presenciou toda a situação a mulher segundo ela o marido chegou em casa embriagado e por isso ela teria chamado ele para conversar momento então que começou mais uma vez as agressões não é a primeira vez que isso acontece mas na madrugada deste domingo continuou esse fato o marido após ser chamado para conversar chegou embriagado em casa ele começou então a puxar os cabelos da esposa e o agredi-la aí também com socos e pontapés logo em seguida ele virou para a esposa e falou você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida ao se armar com uma faca e desferir um golpe de faca nas costas da esposa a filha a todo momento de 4 anos de idade que acompanhava a situação gritava por socorro e pedia para que o pai pudesse parar com as agressões mas o pai aí não cessava logo em seguida ele saiu de carro de rumo ignorado a mulher de 42 anos conseguiu com a ajuda da vizinha ir até a residência da mãe e solicitar por ajuda em seguida ela procurou um médico para receber os seus cuidados médicos e também foi informada de poder procurar os seus direitos junto da polícia militar e assim ela o fez para conseguir uma medida protetiva contra o marido ela que sempre sofria essas agressões mas com medo do que poderia acontecer com a vida dela e da filha acabava não procurando a polícia militar mas na madrugada deste domingo com mais uma agressão inclusive sofrendo aí com o golpe de uma faca nas costas ela se cansou e procurou a polícia militar contra o marido de 45 anos grave isso né grave praticar uma coisa dessa na frente de uma filha não é uma garotinha qualquer filha de 4 anos apenas né ah mas 4 anos não entende entende 4 anos entende sim em Varjão de Minas um homem ficou ferido ontem à noite após um desentendimento com a esposa o fato aconteceu no bairro residencial beija-flor segundo a ocorrência houve agressão mútua e a mulher pegou a faca e desferiu um golpe no marido que foi atingido no braço e no tórax sem gravidade a polícia militar foi acionada por vizinhos e os dois foram levados para o hospital e na sequência conduzidos para a delegacia tá tudo bem então agora vai prestar conta lá para o seu delegado né ou tá esfaqueando brigando atritando né vai prestar contas lá para lá na delegacia hora de falar para você aqui do HNSF põe na tela você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar por isso é fundamental cuidar bem dele na cardiologia do HNSF contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração através de um atendimento que é referência contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro no HNSF temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração HNSF apaixonados pela vida a cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000 HNSF apaixonados pela vida integrantes de quadrilha envolvida em roubo de café ocorrido em município de Monte Carmelo foram presos neste final de semana a polícia recuperou 1.500 sacas de café apreendeu carretas envolvidas na ação criminosa põe na tela 13 de julho de 2024 ainda nas primeiras horas da manhã a polícia militar de Monte Carmelo foi acionada para atender uma ocorrência de roubo que teria acontecido em uma fazenda de armazenamento de café localizada as mães da MG de 190 na ação que teve início na noite de sexta-feira 12 de julho de 2024 indivíduos após render um caseiro e sua família utilizando-se de carretas subtraíram da fazenda aproximadamente 1.500 sacas de café após a fase inicial de assistência às vítimas em um trabalho integrado de esforço personal envolvendo os serviços de inteligência e policiamento ostensivo na cidade de patrocínio foi possível realizar a prisão de três envolvidos com o crime a apreensão de duas carretas e a recuperação de aproximadamente 1.050 sacas de café aí a ação da polícia né e assim o que tem acontecido aqui é a recuperação do bem que foi roubado ou que foi furtado isso é de extrema importância né porque normalmente quem furta o ladrão ele é muito rápido muito rápido a polícia tem que agir com muita rapidez a polícia tem que agir com muita é com muita é eficiência pra recuperar né o bem que foi furtado principalmente nesse caso aí de café normalmente eles roubam isso por encomenda infelizmente é assim né porque se ele não tiver pra quem vender pra que que ele vai roubar então ele tem que ter primeiro pra quem vai vender é o receptador né e a polícia é conseguir com eficiência e rapidez interceptar esse caminho aí a gente tem que bater palma porque é muito rápido é muito rápido né muito bem tem um recado aí pra você põe na tela pode ser lá uma compra à vista meu ouro car tem 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 pré-venda e desconto em show meu ouro car tem com ouro car tenha o seu e aproveite um garoto de 12 anos agrediu hoje a mãe com um soco gente é o o que que é isso hein pelo amor de deus como é que isso como é que isso acontece ah esquizofrenia não sei mais o que não não tem explicação um negócio desse quando você vê filho bater na mãe agredir a mãe com com um soco por que que ele fez isso porque a mãe adivestiu o o garoto de 12 anos apenas após ele gastar dois mil reais com um jogo pode um negócio desse vai na tela vai na tela vamos ver uma mãe de 34 anos acionou a polícia militar contra o seu filho de 12 anos na manhã dessa segunda-feira em empate de minas o fato aconteceu porque a mãe ao verificar a fatura do seu cartão de crédito observou o gasto de dois mil reais em jogos eletrônicos após isso ela foi repreender o seu filho em relação a isso questionar porque desses gastos e esse gasto muito alto no cartão de crédito dela momento que o filho de 12 anos agrediu a mãe com um soco na boca a polícia militar então foi acionada pela mãe que procedeu com o boletim de ocorrência no local em relação a isso o pai do garoto esteve no local e levou o menino para cuidados psicológicos e também mantê-lo um pouco longe da mãe até que segundo o pai a poeira pudesse abaixar um pouco a questão do filho com a mãe já que a mãe foi repreender o seu filho e acabou levando um soco na boca por isso fato esse que foi registrado a mãe chamou a polícia militar contra o filho que fez isso a polícia militar registrou o boletim de ocorrência e o menino agora de 12 anos está aí nos cuidados o pai que falou que irá procurar ajuda psicológica para o garoto eu vou falar uma coisa para você eu sou de um outro tempo não quero dizer que o meu estava certo o que hoje está certo o que hoje está errado na época que eu era criança de 12 anos o tempo era errado mas não acontecia isso não mas não acontecia mesmo gastou tanto naquela época não existia cartão de crédito essas coisas mas gastou tanto entrava numa guaspa não tinha oportunidade de bater em ninguém nem de ficar sabe com ah eu tenho problema psicológico cura na vara de marmelo naquela época era assim e não tinha filho batendo em mãe batendo em pai não tinha não existia não tinha pelo menos a gente não tinha notícia disso hoje está fácil a mãe tem que chamar a polícia para um filho de 12 anos sabe ah porque agora tem a lei do tapinha ou qualquer coisa o filho vai denuncia a mãe denuncia o pai o pai e a mãe sabe cada um para um lado um negócio assim que não dá para explicar essas coisas da nossa sociedade né já está tudo desorganizado para mim isso é desorganização nós desorganizamos de uma certa forma que um pai e uma mãe não dão conta de corrigir um filho né ah porque o pai não pode corrigir o filho a mãe não pode corrigir o filho porque ele chama a polícia então eu sou pai ou eu que sou mãe eu vou chamar a polícia para um filho de 12 anos de idade será que isso também não é esse pai e essa mãe não precisa ser chamada as falas ó corrija o seu filho olha ensine o seu filho né será qual que é a sua opinião você que está eu só tenho dúvida a respeito disso mas é a sua opinião a respeito disso qual é o que você pensa a respeito de uma situação dessa onde está onde está o erro aí né não é um jogo de de sete erros né mas nem daquele jogo que descubra o erro mas o que você pensa fala aqui no 999754515 porque eu confesso para você 99474515 é eu o que eu tenho para falar e assim o que vem para eu falar a respeito disso aí é politicamente incorreto né e é muito incorreto politicamente também não dou muita satisfação para esse negócio de politicamente correto não mas o que eu tenho para falar disso aí é às vezes tem muita gente que não quer escutar mas enfim quer saber a sua opinião Minaciclo Benefícios uma empresa do grupo Bom Pastor vamos apresentar os números da sorte foram sorteados no último sábado dia 13 de julho sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal você já conferiu seus números ainda não então anota aí para você conferir põe na tela confira os números da sorte do último sorteio da Minaciclo Benefícios boa sorte a todos dois zero seis seis e nove estes são os números da sorte da Minaciclo Benefícios dessa semana tenham todos uma boa sorte e até a próxima semana vinte vinte dois zero seis meia nove meia nove é a dezena né o no grupo aí o que que é hã é ele porco porco deu porco aí deu porco vai ser legalizado isso aí daqui uns dias a gente vai falar isso aqui é para você todos os dias saiu um número aí sapeca o bicho para você nesse aí deu porco Minaciclo Benefícios oito anos de um ciclo infinito de cuidados ah vamos falar de esporte hoje eu não queria não viu mas tá uma tristeza danada aí falar desse esporte aí pode rodar põe na tela muito bem antes de falar disso aí eu vou perguntar o Luiz Felipe tá aí né o Luiz Felipe tem esse negócio aí tudo de coisa manda ele ficar preparado faz favor deixa aí aberto aí porque eu vou perguntar para ele sobre essa essa classificação aí essa matemática dessa classificação aí né porque agora darou tudo para a equipe do Mamoré né o Mamoré foi até o Bá no sábado onde enfrentou o Aimorés perdeu por 2 a 0 o sapo tá fora da disputa eu vou perguntar isso para o Luiz Felipe já já mas põe aí na tela vamos ver o primeiro tempo teve domínio total do o Aimorés jogando em casa no estádio Afonso de Carvalho o Aimorés criou as melhores oportunidades e aos 38 minutos Neto recebeu passe de dentro da área por trás da defesa do Mamoré e abriu o placar No segundo tempo Mamoré buscou empate mas esbarrou no bom posicionamento da defesa do Aimorés os donos da casa também ameaçaram e conseguiram ampliar com cabeçada de Pedro Igor aos 35 minutos na pito final muita festa dos jogadores e da torcida do azulão em um bar a vitória deixou o Aimorés na liderança do grupo de com sete pontos o empate contra o Norte no próximo sábado em Montes Claros garante o azulão na elite do mineiro se perder precisa torcer para que o Norte não vença o Mamoré no encerramento da segunda fase na quinta rodada joga Norte contra o Aimorés no sábado dia 20 de julho às 15 horas em Montes Claros e para fechar essa fase na sexta rodada o Mamoré enfrenta o Norte na quarta-feira dia 24 de julho às 20 horas aqui em Patos de Minas deixa eu perguntar para o nosso matemático aqui o Luiz Felipe Oswald de Souza ô Luiz tudo bem com você Luiz? fala comigo no ar aí e aí Gui tudo jóia? tudo bem? agora ô Luiz o Mamoré está fora como é que é? matematicamente fora acabou para ele não pode juntar a chuteira e pendurar não? acabou acho que o Mamoré não tem chance mais nenhuma não porque se subir ele ganha mais três pontos aí e vai para cinco que fecha com o Norte mas eu acho que o Mamoré ele já fez a missão dele que era se manter porque ele veio reestruturado o Mamoré o Mamoré tem dois pontos só consegue fazer só cinco não é isso? isso contra o Norte o Mamoré já tem sete acabou é para o Mamoré já acabou a esperança aí é o Norte conseguir chegar a sete o Norte tem a possibilidade de fazer sete também isso o Norte tem a esperança de chegar com sete tem que ganhar do Mamoré tirar o saldo de gol dele vir aqui ganhar do Mamoré e conseguir mais saldo de gol que o Mamoré aí chega sete a sete agora a briga então é entre Norte infelizmente é entre Norte e a Amorés é na minha opinião a final é agora no próximo jogo a Amorés e Norte quem ganhar ali tem grande chance de ficar a final é entre os dois lá entre o Amorés e o Norte não é isso? se der um empate o Amorés já está classificado já vai comemorar não é isso? é o Amorés joga pelo empate ele vai jogar dentro de casa pelo empate se conseguir o empate maravilhoso já subiu e na minha opinião era o time que tinha menos improvável aí nesse grupo pois é a gente não contava com isso não ninguém contava com isso estava só para aí e conseguiu né chegar aí hoje está conseguiu superar principalmente o Norte na minha opinião que era quem ia subir nós aqui pensávamos o seguinte o grande candidato nessa chave seria o Norte e o Mamoré corria por fora para tentar aproveitar um tropeço de alguém foi o primeiro desclassificado e o primeiro descredenciado a subir aí foi a equipe do Mamoré infelizmente tem que deixar para o ano que vem agora vamos falar do outro do outro do outro grupo né eu falo para você já já você participou comigo aqui viu Luiz ok deixa eu falar para você da farmácia nacional que está com oportunidades de trabalho se você busca uma oportunidade para ter uma carreira de sucesso e quer fazer parte de uma equipe que tem paixão e é comprometida em fazer a diferença seu lugar é na farmácia nacional há vagas disponíveis em diversas áreas e para diferentes níveis de experiência para se candidatar basta acessar o site vagas farmácianacional ponto com ponto BR se cadastrar e enviar o seu currículo simples e rápido então não perca esta oportunidade única consulte as vagas disponíveis no site vagas farmácianacional ponto com ponto BR cadastre-se e envie o seu currículo faça parte da equipe da farmácia nacional se faz bem a nacional tem o Betim ontem sofreu a sua primeira derrota no triangular final do módulo 2 do campeonato mineiro para o Valério Doce em jogo realizado na cidade de Itabira o Valério venceu por 2 a 1 põe aí na tela pode rodar o Valério Doce esporte clube recebeu na manhã deste domingo no estádio Israel Pinheiro o Betim Futebol e conquistou uma importante vitória por 2 a 1 que manteve acesa a esperança de conseguir o acesso para a primeira divisão do campeonato mineiro o primeiro tempo foi bastante equilibrado sem que as equipes conseguissem criar grandes oportunidades a primeira tentativa do Valério aconteceu somente nos 22 minutos em uma cabeçada de Kaique mas sem grande perigo a partir deste momento as equipes começaram a concentrar seus esforços em lançamentos para a área especialmente em cobranças de faltas e escanteios apesar dos 3 minutos de acréscimo as oportunidades de gol não foram criadas e o primeiro tempo terminou com placar em 0 a 0 em busca da vitória o técnico Marcos Valadares fez duas mudanças logo no intervalo Leandro dos Santos entrou no lugar de Luiz Felipe Rodrigues enquanto Denis substituiu Mateus Nascimentos do Valério as mudanças deram resultado positivo para o Valério aos 18 minutos Luiz Felipe acertou um belo chute de fora da área colocando o Valério na frente com 1 a 0 2 minutos depois aos 20 minutos Cle Nilson errou na saída de bola e Kaique aproveitou para ampliar marcando 2 a 0 para o Dragão o árbitro indicou 5 minutos de acréscimo tempo suficiente para o Betim descontar um gol de Juninho Tardelli aos 47 minutos no entanto a reação parou por aí e o jogo terminou com a vitória de Valério por 2 a 1 o Valério Doce marcou seus primeiros pontos nesta etapa da competição e freou o embalo do Betim que tinha 100% de aproveitamento no triangular final a equipe betinense segue na liderança do Grupo C e entra em campo novamente no dia 24 quando recebe a URT de Pato de Minas na Arena Vera Cruz às 19h30 muito bem vitória do me põe aqui na 3 por favor posso organizar aqui isso obrigado vitória do do Valério Doce do Valério Doce em cima do Betim quem é que sonhava isso aí esse negócio Luiz Felipe está parecendo o samba do crioulo doido um negócio que nada dá certo tudo que se pensa dá errado ninguém esperava a classificação do Aimoré como nós falamos no outro grupo nesse grupo aqui então o o Valério era geral de pancada de todo mundo aí ganha do do time do do Betim e reacende outras esperanças ou está está definido também isso aí cadê a classificação põe a classificação aí desse grupo aí pra gente olha aí o Betim tem 6 pontos apenas o RT tem 3 e o Valério Doce agora tem 3 né o Valério Doce já encerrou a sua participação não joga mais só tem mais um jogo ele joga contra o RT o Betim e o RT lá ele joga ainda contra o RT é lá em Betim não é isso não ele vem visitar o RT o próximo jogo da URT contra o Valério contra o Valério isso e a tem chance de chegar a 6 né tá então é o seguinte a URT ainda tem pode sonhar com essa classificação aí ainda né dependendo aí de contar no saldo de gols porque o Betim tem 2 de saldo tá lá tá aí na tela tem 2 de saldo se a URT der uma sapatada no Valério aqui com um placar acima de 3 ou se o Valério ganhar com um placar só que é o seguinte hein então o Valério tem um saldo de gol negativo né Luiz é analisando aí primeiramente vamos contar que a URT ganha né a URT faz 2 a 0 ela vai pra 3 de saldo e o Betim fica de 1 e aí decide no final lá em Betim a URT e Betim né aí a URT vai ter 3 de saldo e o Betim vai ter 1 a URT joga pelo empate só não pode perder é é verdade quer dizer que então essa rodada aí reacendeu as esperanças do time da URT né nem tudo tá perdido né Luiz exatamente porque a URT tem que ganhar ganhando de 2 a 0 ela consegue a classificação pelo empate né que aí ela chega na última rodada jogando contra o Betim fora de casa pelo empate vai decidir lá com o Betim se já fizer no jogo contra o o Valério se já fizer é um saldo um bom saldo de gols né se já já ultrapassar o Betim no saldo de gols já vai pra lá jogando por um empate é um empate pode classificar o URT na última rodada mas tem que fazer o dever de casa e ganhar do Valério e ganhar bem aqui mas se perder ainda tem chance porque se ela perder o Valério vai pra 6 como que ele tem 3 negativo é muito difícil tirar isso ela tem que ir na última e ganhar lá você vê como é que são as coisas o futebol tem o futebol tem essas coisas né tá todo mundo com 6 é futebol o futebol tem essas coisas aí o URT tem plenas condições ainda de conseguir aí a sua classificação na minha opinião basta ganhar da do Valério doce e lá pelo empate e um empate se classificando pelo saldo de gols e o legal na minha opinião é que vai o último jogo né é Betim e o URT dois times que ano passado tiveram muito bem mas que no final também escorregou né os dois né a sua classificação os dois os dois o Berlândia o Berlândia conseguiu no último minuto né e perdeu a vaga e a URT foi muito bem também no primeiro no primeiro tempo na primeira fase né do campeonato e no final conseguiu né no triangular final do ano passado é verdade mas é isso aí Luiz obrigado viu nada muito bem então esse é o meu matemático aqui já contratei o Luiz para ser o meu matemático aqui para fazer essas contas aí de tabela e ver as possibilidades e olha aí as esperanças da URT renovadas com esse placar de ontem lá em Itabira né o Valério ganhando do Betim que coisa né mas vamos lá e bom bom para nós né bom para nós aqui de Patos de Minas que ainda temos a esperança de colocar pelo menos um time aí na primeira divisão no ano que vem é isso aí pode rodar a diretoria do sindicato dos produtores rurais de Patos de Minas realizou na noite de sábado uma confraternização para homenagear parceiros e patrocinadores da Fenamilho 2024 a NTV foi destacada pela cobertura da festa momento também para fazer um balanço e os planos para a edição de 2025 põe na tela no restaurante do sindicato dos produtores rurais de Patos de Minas no parque de exposições a diretoria reuniu parceiros e patrocinadores da Fenamilho para homenagens e agradecimentos a NTV recebeu destaque pela grande cobertura da festa que foi de esforço e dedicação coletivos de dezenas de profissionais em show de imagens e qualidade Esse reconhecimento ele é traduzido da reciprocidade tanto no apoio que nossos veículos de comunicação prestam e prestam e prestam o sindicato como o sindicato que abre essa oportunidade para principalmente a NTV mostrar ao pessoal de Patos de Minas e da região que não venha ao parque de exposições a grandeza que é a festa nacional do Miro Essa iniciativa de hoje ela é um incentivo para nós para todos os patrocinadores e apoiadores do sindicato para que a gente consiga fazer uma festa do milho do ano que vem ainda maior ainda mais brilhante e que atenda a expectativa de todos e como sempre nós estaremos fazendo a cobertura como fizemos nesse ano na mais alta definição possível levando a todos eles esse evento que está voltando a ser aquele evento de repercussão nacional a festa nacional do milho é nacional e cabe a nós como veículo de comunicação fazermos isso nacionalmente através dos nossos canais abertos e também das redes sociais quero agradecer a todas as pessoas que ajudou o sindicato rural a fazer uma festa maravilhosa como a televisão a rádio aos patrocinadores que é muito importante e a festa foi maravilhosa o resultado foi muito grande então quero agradecer a cada um de vocês que participou vocês que apoiaram de forma também decisiva como sempre na NTV teve um papel fundamental no sucesso desse evento desde o início na divulgação depois na cobertura e foi assim excelente a agência ilustra trabalhou em ritmo frenético por quatro meses para a realização da Fena Milho além do reconhecimento do trabalho da imprensa destaca a importância dos patrocinadores para a realização da festa nós somos quem passa a sacolinha quem sai fazendo o contato com os patrocinadores com todo mundo então esse momento agora é muito importante agradecer esses patrocinadores que apoiaram acreditaram no evento como eu disse são fundamentais porque é o primeiro o start do evento para nós o termômetro é quando o patrocinador abraça se o patrocinador abraça acredita aí ele começa o contágio começa e a cidade começa a entrar no clima a Fena Milho dois mil e vinte e quatro foi marcada pelo sucesso também nos resultados uma prova do empenho e da dedicação do sindicato é só satisfação eu falo que nos últimos setenta anos acho que foi a festa mais rentável que já teve números falam a gente está aí com a equipe que trabalha aqui há muitos anos nós fizemos a maior festa nos últimos setenta anos dá para revelar esses números? falar números é difícil mas que nós triplicamos o caixa do sindicato desse que nós assumimos foi uma preocupação da gestão anterior achando que a gente ia destruir não nós triplicamos em pouco tempo faltando um mês para um ano de gestão nós mostramos que a gente dá conta de fazer foi criticado por vários muita gente falou você vai candidatar você não é capaz até membros da minha diretoria o Juninho não vai dar conta o Juninho não é capaz de gerir um sindicato desse tamanho o nosso sindicato é gigante e graças a Deus nós demos conta e mostramos para a população mas isso é um esforço é um trabalho de amor e o trabalho não para a Fenamilho 2025 já tem data marcada para acontecer e a diretoria promete uma edição ainda melhor em outubro já tem show de lançamento da festa nós vamos fazer o lançamento da festa agora em outubro nós vamos fazer um show acho que vai agradar quase todos que nem Deus agradou e a Fenamilho vem em 2025 do dia 16 a 25 de maio a atração pode falar já? não, não pode porque a gente não tem contrato fechado então é arriscado mas a gente está com os nomes não assim a grade de semana foi muito pesada e a gente não está querendo repetir muitos alguns vamos repetir mas vai vir novidade nós temos uma obrigação de fazer em 2025 melhor do que em 2024 então a gente está analisando todos os detalhes mas é isso aí 2025 pode aguardar que vai ser muito bom muito bem parabéns aí ao sindicato parabéns a toda a sua diretoria porque realmente foram competentes e foram gigantes nessa festa aí e já deixaram no ar a expectativa para 2025 para ser melhor do que 2024 vamos lá para o nosso WhatsApp põe o WhatsApp na tela vamos falar com o nosso telespectador você falando comigo aqui na tela da televisão tem aí tem aí o nosso WhatsApp 1h49 estamos aguardando aí para a gente falar aqui com você você pode mandar sempre aí a sua mensagem através do 999474515 você manda aí a sua mensagem e a gente vem para a tela da televisão e proseia com você pode deixar para amanhã viu o meu querido atalá tá lá então se tá lá vamos lá Lourdes Gui te acompanho todos os dias manda um abraço para mim meu marido Itail tá mandado Lourdes obrigado pela sua participação Milânia Nascimento boa tarde Gui sou testemunha do seu esforço e de sua conquista ela tá falando do meu projeto de emagrecimento obrigado Milânia obrigado Wilton boa tarde Gui manda um abraço para minha prima Marieta que está fazendo aniversário hoje abraços parabéns Marieta muita felicidade para você Carla Romão Gui manda um abraço para minha mãe Maria Badia e meu tio Baltazar tá mandado Carla obrigado Gabriela Amaro Gui manda um abraço para o meu marido Lineker Atanael tá mandado Gabriela Juventino boa tarde Gui quero agradecer meu filho e meu neto que estão me visitando está sendo um momento de muita alegria obrigado tá aí seu Juventino um abraço aí para o seu filho para o seu neto viu e um abraço também para você Jaime Gui manda um abraço para os moradores de Alagoas alô todo mundo aí em Alagoas um abraço para todos vocês aí Maria Lúcia boa tarde Gui manda um abraço para os meus filhos Júlia Lucas e marido e o marido Maicon né tá aí um abraço para todo mundo Maria do Virges boa tarde Gui manda um abraço para minha mãe Laurinda lá no Panorâmico tá mandado Maria Dona Laurinda um abraço obrigado aí pelo pelo carinho e pode continuar mandando a sua mensagem aí através do nosso WhatsApp viu amanhã tem mais obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só mas amanhã meio dia nós estaremos aqui esperando você um abraço boa tarde até lá até a próxima Gui até a próxima Gui a próxima Gui Tchau.